Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim Com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda criação Mamãe é linda, mamãe é boa, eu te amo demais Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha Quando cai e machuca ela vem com amor Dá um beijinho doce que tira a dor Mamãe é linda, mamãe é boa, eu te amo demais Lá, 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 lá Mamãe Maravilha Com olhos ternos, palavras de amor Pele macia, cheio de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe Maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda criação Mamãe é linda, mamãe é fofa Te amo demais Abraça apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe Maravilha Quando cai e machuca ela vem com amor Dá um beijinho doce que tira a dor Mamãe é linda, mamãe é fofa Te amo demais La, 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 la